No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar aí sobre a grande surpresa para o Grêmio amanhã contra o São Paulo e também falar sobre uma jovem promessa do Grêmio que acabou aí se lesionando infelizmente, uma triste notícia era um jogador que poderia ser aproveitado amanhã no jogo contra o São Paulo, mas infelizmente não vai acontecer então vamos falar sobre tudo isso neste vídeo mas antes vamos falar sobre a OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol e vocês conseguem nesse aplicativo que é de graça, vocês veem notícias, acompanham todas as tabelas de jogos, de campeonatos de qualquer campeonato de futebol aí do mundo e vocês assistem também a Ligue 1 que é a liga francesa e a Bundesliga que é a liga alemã direto no seu celular é só baixar, o link está na descrição, entra e baixa pelo link na descrição que vocês ajudam o canal, beleza? e é tanto para Android como para o iPhone, o iOS, fechou? então vamos falar sobre a surpresa e sobre o jogador da base que se lesionou então galera, primeiramente vamos falar sobre Alisson essa é a grande surpresa para o time do Grêmio amanhã galera, isso mesmo o Alisson que vinha em um longo trabalho de recuperação desde o jogo contra o São Paulo lá na primeira turno do Brasileirão o Alisson treinou ontem, já treinou com bola, ele já estava voltando aos poucos e ontem treinou e já está relacionado para o jogo contra o São Paulo amanhã então o Alisson é uma opção para o Renato obviamente, pelo menos eu acho que ele não vai ser o titular até porque né galera, ele está voltando de lesão não se sabe nem se ele vai entrar de fato, depende de como estiver o jogo mas a ideia é que na volta ele seja de fato o titular né no jogo de volta de Grêmio e São Paulo então o Alisson finalmente está voltando para o time do Grêmio, beleza? e outra coisa galera, sobre o Elias agora vamos falar sobre o Elias que é o jogador da base, 18 anos estava jogando aí no Brasileirão de Asperantes inclusive estava com 8 gols marcados, o cara jogando demais é um jogador de altíssimo potencial, tem 18 anos cara é um guri de altíssimo potencial e poderia ser utilizado contra o São Paulo amanhã tinha muita especulação que de fato ele ia ser relacionado mas infelizmente ele acabou se lesionando e aí teve uma lesão de grau 2 detectada ele vai ficar fora por cerca de 7 semanas cara um mês, quase dois meses, um mês e três semanas é cara, muita força aí para o Elias esperamos que ele se recupere bem né cara não volte com nenhum problema físico depois dessa recuperação dele porque a gente sabe como é difícil aí os jogadores que acabam se lesionando e voltam e se lesionam de novo e sabe, tem que se recuperar bem cara se é 7 semanas, fica 7 semanas se recupera se não estiver bem, fica mais um tempo mas se recupere é uma joia do Grêmio Elias Manuel é uma joia do Grêmio então a gente precisa desse jogador em breve aí, esperamos que ele volte aí bem para 2021 que eu tenho certeza que esse cara aí mano vai ser a nossa revelação de 2021 podem guardar esse nome Elias Manuel beleza? o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado aí de coração se inscrevam no canal deixem aquele like que isso fortalece demais aqui o canal ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo também um forte abraço até o próximo vídeo falou fui